Antes da bola rolar, já tem confusão na arquibancada. O clássico é de torcida única, só do Atlético. Mas um torcedor do Goiás é flagrado entre os rubro-negros e chamou a polícia. Ele chega a se exaltar, mas não teve jeito. Teve que deixar o estádio. E o detalhe é que ele estava acompanhado de uma criança. Resolvida a confusão, vamos ao jogo. E lá no gramado, o Atlético começa quente. E aos cinco minutos, o atacante Júnior Brandão é lançado. E já dentro da área, bate cruzado e coloca fogo no jogo. Atlético 1, Goiás 0. Marcelo Rangel não consegue a defesa e Júnior Brandão faz a festa do torcedor do Dragão. É, mas o Goiás está vivo na partida. E aos 16 minutos, Felipe Gedós acerta um belo chute e deixa tudo igual. Calando o estádio Olímpico. Segundo gol do Gedós com a camisa do Goiás. Chuta bem o homem. Três minutos depois, olha o Gedós aí, perdendo a chance da virada. Aos 24 minutos, preocupação com o goleiro Marcelo Rangel, que tem um mal-estar. Ele precisa deixar o campo de ambulância. Segundo os médicos, nada de mais grave com ele. Marcos, ex-atlético, então assume o gol esmeraldino. E ele mostra serviço após a cobrança dessa falta. Aos 43, o atacante Lucão de cabeça perde ótima chance para o Goiás. Aos 46, o zagueiro Renan do Atlético reclama com o árbitro. E recebe cartão amarelo. Continua reclamando. Aí é expulso de jogo. Dragão com um a menos. Para reforçar a zaga, William Alves entra no lugar do atacante Renato Kaiser. Com uma mais, o Goiás ataca. Carlos Eduardo bate Jefferson Spalma. Enquanto isso, mais um torcedor deixa o estádio escoltado pela polícia. Este aí estava até com a camisa do Atlético. Fim de primeiro tempo e olha a revolta do torcedor rubro-negro com o árbitro. Segunda etapa começa e o Goiás na pressão. Aqui Gilberto Júnior bate forte. De longe, Jefferson faz a defesa. O dragão não fica só atrás e também quer a vitória. João Paulo chuta e Marcos alivia o perigo. Agora Alisson faz linda jogada, mas o João Paulo desafinou na hora. Do lado verde, o Lucão também tenta o lance de efeito, mas nada de gol. Aos 15 minutos ele vem. Hernandes e Maranhão fazem grande jogada na esquerda. E após o cruzamento, Jefferson desvia, mas o atacante Lucão coloca na rede. É o gol da virada. É o primeiro gol de Lucão na Série B. E olha o estilo dele aí para comemorar o gol. O Atlético busca o empate, mas o cruzamento facilita o trabalho do Marcos. Aos 44, Carlos Eduardo faz a finta e bate para a defesa de Jefferson. Aos 46, Michael fez o que quis com o marcador e cruzou para mais um gol de Lucão. Primeiro a dança do Michael. E depois do gol, a dança do Lucão. Felicidade Esmeraldina, que conquista sim a primeira vitória na Série B 2018. Fim de jogo. Atlético 1, Goiás 3.